Olá pessoal, aqui é Joel Segala, fotógrafo em nome do quinto andar. Nós estamos aqui na Rua Passos, número 249, no bairro do Benenzinho. Estamos no condomínio Jardim da Ampezo. É um apartamento com dois dormitórios, uma suíte. Fica no vigésimo andar da Torre B. O condomínio tem duas torres. Então, estamos aqui bem na porta da entrada social. Podemos ver uma sala em L. Fazer uma sala em dois ambientes. Ali é a porta da entrada. A sala é revestida com tacos. Tacos e peralba rosa. E aqui na sala nós temos uma janela grande. Porta de alumínio e vidro. Vamos dar acesso a uma varanda. Aqui temos a vista da varanda. No fundo aqui, pode ser o centro da cidade. Os condomínios vizinhos. Várias piscinas. E uma casa que ficou presa aqui no meio de dois condomínios. Nós estamos próximos à estação Belém do metrô, que fica basicamente atrás desses prédios. Esse azul aqui, esse prédio azul, é a fábrica da FAMI, que ainda sobrevive aqui na região. Entrando aqui o corredor. E primeiro o dormitório. Tem a mesma janela, tem a mesma vista que a varanda. Esse dormitório tem armários planejados até o teto. O piso é igual ao da sala. Praticamente em frente temos o banheiro. Pia, um pequeno espelho, um vaso, um espelho grande e um box com porta de acrílico. Está sem chuveiro. Vamos agora para a suíte. A suíte também tem armários planejados até o teto. Piso igual ao da sala. Vista da suíte é praticamente igual à vista lateral da varanda. E aqui temos o banheiro da suíte. Pia, um pequeno armário com espelho, vaso, bidê e um box também com porta translúcida de acrílico e está sem chuveiro. Logo aqui na entrada à direita temos a cozinha. A cozinha também tem armários planejados. que não estão em bom estado, não se sinto de má reforma. Aqui a porta de entrada de serviço. O piso da cozinha. Podem ver são... É mármore com preenchimento de granito escovado. Aqui o espaço para o fogão. O caramento de gás. Aqui temos uma outra vista da cozinha. E agora aqui nós entramos na área de serviço. Temos um tanque. Espaço para lavadora. Uma janela aqui na área de serviço. Uma janela aqui na área de serviço. Um banheiro de serviço. E um quarto de serviço. Ah, o revestimento da cozinha é o mesmo que foi utilizado nos banheiros e na área de serviço. Bem, aqui termina o nosso tour. Este vídeo vai estar à disposição muito em breve na plataforma do Quinto Andar. Onde os interessados poderão também agendar eventuais visitas presenciais. e até mesmo colocar em eventuais propostas. João Elcegala, em nome do Quinto Andar, mais uma vez agradece. Muito obrigado e até a próxima.